Como a colonização europeia e o racismo tentaram apagar a história de um dos maiores reinos africanos? No vídeo de hoje nós conheceremos um pouco mais desta história. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, deixe aqui seu like, nos ajude nesta causa, a causa da divulgação científica da história da África. E se você quer aprender mais sobre a história da África, vem estudar comigo. As vagas para a nova turma de 2023 já estão abertas. Aproveito e convido você aqui para conhecer o meu site www.flaviomonis.pro.br e conheça um pouco mais o nosso trabalho. Se inscreva e vem comigo caçar mais esta história. A nossa história de hoje começa na costa oriental da África, mais precisamente na cidade de Kiwa. Nos séculos 14 e 15, a cidade de Kiwa, na costa leste da África, era um próspero centro comercial com até 20 mil habitantes. O povo que morava em Kiwa trocava tecidos da indústria de tecelagem local por ouro que vinha do interior da África, contas de vidro que vinha da Índia e cerâmica fina vinda da China. Os dous, navios de velas triangulares que cruzavam o Oceano Índico, lotavam o porto de Kiwa. Com estes barcos, os africanos desta parte oriental comercializavam com povos árabes, povos da Índia e até mesmo do Bangladesh e da região da Península Arábica. Mas um dia, em 1505, chegou um tipo diferente de barco, uma frota diferente. 22 navios europeus carregando 1.500 soldados comandados pelo vice-rei de Portugal, Francisco de Almeida, sob a ordens do seu próprio rei para tomar o porto de Kiwa. Mas os africanos orientais já tinham visto navios como estes antes por ali. Apenas seis anos antes, o navegador português Vasco da Gama, que foi o primeiro europeu a navegar ao redor da ponta da África, ele havia desembarcado em vários portos da África Oriental a caminho da Índia. E voltando para Portugal, ele contou ao rei sobre a prosperidade e os portos seguros que representavam esses portos comerciais. Portugal então queria alguns desses portos para facilitar sua expansão. Depois que a frota do vice-rei chegou, o sheik que governava Kiwa fugiu. E os portugueses substituíram ele por um outro sheik que podiam controlar. E aí eles começaram a apertar mais o seu domínio sobre Kiwa e os outros portos, especialmente Sofala, um porto que ficava mais ao sul, onde hoje é Moçambique. Esta chegada iniciou uma era de exploração e colonização europeia na região. Também deu início a uma longa e frustrante busca dos europeus pelas civilizações míticas que eles pensavam estar escondidas no interior da África. Os europeus nunca encontraram o que procuravam nesta região, mas com o tempo encontraram o monumento duradouro de uma antiga civilização africana, a enorme cidade do grande Zimbábue. Com paredes de pedra magistralmente construídas e torres pontilhando a planície abaixo, o grande Zimbábue se tornou uma fonte de mistérios e de controvérsias também para aqueles que ouviram falar dele e exploraram nos anos seguintes. Os portugueses, eles interessavam-se muito pelo ouro que vinha do interior da África, porque esse ouro chegava aos mercados costeiros e eles estavam ansiosos para descobrir e, se possível, obviamente, controlar aquelas fontes de ouro. Em 1512, Antônio Fernandes liderou uma expedição de Sofala em busca de uma suposta região produtora de ouro chamada Monomotapa. Algumas outras expedições se seguiram durante o século XVI e o início do século XVII. Exploradores e comerciantes nativos contavam histórias sugerindo que em algum lugar do interior havia um reino rico em ouro, onde os reis viviam em casas de pedra. Presta bastante atenção nesta informação. No ano de 1552, um historiador português chamado João de Barros, ele descreveu uma fortaleza quadrada. Segundo ele, era de alvenaria por dentro e por fora, construída com pedras de tamanho maravilhoso e uma torre de pedra, de acordo com ele, que era muito próxima, e ambas eram construídas sem argamassa. Todo local, segundo Barros, era propriedade real e guardado por um fidalgo. E escrevendo nesta mesma época, um outro historiador chamado Damião de Góes afirmou que o rei Monomotapa mantinha um grande estado e era servido de joelhos com reverência. É claro que estas histórias foram inspiradas no mito do Presti João que os portugueses imaginavam ser um rico e poderoso imperador cristão que vivia a margem do mundo conhecido. Sempre que os exploradores europeus ouviam falar de um poderoso reino além do horizonte, o que eles faziam? Eles pensavam que estavam prestes a finalmente encontrar o tal reino do Presti João. Os portugueses que estavam em Sofala nunca encontraram os reinos ricos que eles imaginavam. Alguns aventureiros, no entanto, tiveram um breve contato com o reino de Mutapa e Torva, estados do interior que extraíam e comercializavam ouro e construíam impressionantes estruturas de pedra. Ao escrever sobre esses encontros, os historiadores portugueses não davam crédito aos africanos. Eles especularam que as grandes construções, os grandes edifícios de pedra e as cidades do interior do sudeste da África foram construídos há muito tempo como postos avançados de culturas antigas mencionadas na Bíblia. Pois é. Em 1609, João de Santos, que havia sido um missionário em Mutapa, ele escreveu um livro relacionando as construções africanas de pedra com antigas histórias bíblicas sobre o rei Salomão e a rainha de Sabá. Essa ideia de Santos obviamente não durou muito, mas fez muito barulho. Tanto que essa história das minas do rei Salomão inspirou vários filmes de aventura colonial, principalmente durante o período antes da independência dos países africanos. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Malt entrou num território conhecido como Machonaland Lá ele conheceu um outro alemão um negociante de marfim chamado Adam Renders que disse conhecer as ruínas Com a ajuda de Renders e um guia local Malt encontrou o grande Zimbabue mas ficou um tanto decepcionado porque ele não encontrou nem ouro nem joias tampouco encontrou inscrições escritas que pudessem oferecer alguma pista sobre os construtores da cidade ou mesmo de sua história mas ainda assim Malt não tinha dúvida de que as ruínas eram da cidade bíblica de Ofir ele cortou uma lasca inclusive de uma madeira uma viga que estava lá na ruína e pensando que era madeira de cedro ele concluiu que a trave devia ter vindo do Líbano conforme era mencionado na Bíblia como uma fonte do cedro de Salomão e a partir desse ponto de partida instável obviamente a imaginação de Malt deu um outro salto tão ousado que ele identificou essa ruína como o palácio da rainha de Sabá Malt então volta para a Alemanha onde seu anúncio reviveu a velha ideia de povos distante do oriente próximo que haviam atuado na África séculos antes de forma que ele não tributava aquela construção ou seja para ele não foram obviamente os africanos que haviam construído aquele poderoso império aquelas estruturas magníficas essa ideia obviamente atraiu os europeus no final do século 19 por várias razões uma delas é que eles já estavam familiarizados com as grandes estruturas do oriente por exemplo as grandes pirâmides de Gizé no Egito ou mesmo as de Cux e para muitos parecia muito lógico ligar essas estruturas aquelas civilizações ou povos ou construtores que estavam no Egito mas a principal razão foi o preconceito racial os europeus eles estavam colonizando o sul da África tomando terra dos povos nativos e para justificar suas ações políticas seus soldados os colonos brancos precisavam acreditar que eram superiores aos negros africanos eles não conseguiam aceitar a ideia de que os negros africanos que eles consideravam como selvagem tivessem construído as grandes e maravilhosas estruturas de pedra do grande Zimbábado e conforme a notícia dessa descoberta de Malte se espalhava obviamente caçadores de tesouros desceram as ruínas para cavar em busca de ouro eles destruíram evidências arqueológicas encheram a área com garrafas de bebidas quebradas botas velhas e foram recompensados também conseguiram achar algumas pequenas quantidades de ouro por ali mas em 1890 a região da Machona Land ficou sob o controle de Cecil Rhodes o terrível Cecil Rhodes um financista britânico que organizou a British South Africa Company para estabelecer uma colônia lá era uma empresa colonizadora Cecil Rhodes fascinado pelo grande Zimbábado ele patrocinou novas escavações no local com o objetivo de desenterrar tesouros e conhecimento para fazer isso Theodore Bentes foi o nome escolhido e ele teve o apoio de duas importantes organizações científicas britânicas a Royal Geographic Society e a British Association for the Advancement of Science e ele liderou o primeiro estudo científico sobre o Zimbábado Bentes já havia se especializado no estudo dos fenícios um antigo povo do Mediterrâneo e do Oriente Próximo pois bem e a princípio ele pensou que os povos africanos do interior tinham pouco a oferecer a um arqueólogo então ele se deparou com alguns artefatos mais impressionantes que foram encontrados no local por exemplo grandes pássaros que estavam esculpidos em pedra pássaros sentados em topos de pilares de pedra e isso lembrou Bentes de antigos artefatos do Mediterrâneo e do Oriente Próximo e assim ele concluiu falsamente que as ruínas não eram africanas então ele afirma que foram os povos árabes que haviam construído o grande Zimbábado mas ainda existe uma história mais tenebrosa a empresa colonizadora de Cecil Rhodes contratou um jornalista chamado Richard Hall e ela deu a ele o encargo das ruínas e é ele que escreve o próximo capítulo sobre uma grande mitologia ou falsas verdades ditas sobre o grande Zimbábado esse jornalista um jornalista isso mesmo que vocês estão ouvindo Hall ele trabalhou lá de 1901 a 1904 para arrependimento duradouro de todos os especialistas que quiseram ou quiserem estudar o Zimbábado os métodos dele eram absolutamente ilógicos e destrutivos ele chegou a planejar o que ele chamou de restauração das ruínas para o que ele pensava ter sido uma aparência anterior Richard Hall limpou toda a camada superficial onde haviam depósitos que teriam oferecido várias evidências para estudos científicos mais cuidadosos e ao final do seu trabalho no seu relatório qual foi o veredito dele que raças mais civilizadas do mundo antigo ou os árabes orientais haviam construído o grande Zimbábado graças a pessoas como Bent e Hall que a origem não africana das ruínas se estabeleceu como uma história oficial e junto a esta história a ideia de que não há abaixo do sul do Saara nenhuma sociedade que tivesse arquitetura avançada ou economia ou estrutura de estado ou outras questões é muito importante nós compreendermos que esta ideia abre um excepcional precedente para desumanizar as sociedades africanas mas em 1905 um arqueólogo chamado David Randall McLeaver ele levantou os véus deste mito e do racismo após um exame minucioso das ruínas Randall McLean anunciou que o grande Zimbábado era inquestionavelmente africano em todos os seus detalhes Randall McLean estava certo mas o establishment colonial branco obviamente rejeitou seus pontos de vista a maioria das pessoas e dos povos colonizadores não queriam aceitar a ideia de que houvesse povos africanos habilidosos poderosos e engenhosos na África negra eles acharam as outras teorias mais atraentes e convenientes e havia muitas delas várias teorias deram crédito do grande Zimbábado e aos egípcios antigos até vikings naufragados e até mesmo a civilização perdida de Atlântida um absurdo mas em 1929 uma mulher Gertrude Caton Thompson uma arqueóloga habilidosa que a associação britânica para o avanço da ciência enviou para Zimbábue para examinar esse local novamente ela chegou a conclusão de que essas teorias eram absolutamente malucas, absurdas e insanas o estudo cuidadoso da senhorita Caton Thompson empregou um método mais avançado a estratigrafia a estratigrafia ela é um estudo das camadas do solo as camadas mais profundas são as mais antigas que as camadas acima delas ao medir meticulosamente a profundidade de tudo encontrado em um local os arqueólogos podem desenvolver uma cronologia ou uma sequência de eventos ao longo do tempo a senhorita Caton Thompson ela concluiu no relatório sobre a sua investigação de que o grande Zimbábue era uma relíquia de uma civilização nativa de originalidade incrível indústria embora ela também sugeriu que comerciantes árabes ou do oriente próximo visitaram as cidades costeiras da África Oriental e que eles possam realmente ter influenciado os construtores africanos do local o grande Zimbábue era africano construído por africanos muito mais recente que as antigas culturas da lenda bíblica dessa ideia absurda que criaram e apesar de tantas evidências ainda assim os velhos mitos coloniais sobre as origens não africanas do Zimbábue perduram anos todos os especialistas no entanto agora aceitam a evidência de que foram realmente os africanos que construíram ocuparam e viveram neste local que deram origem a nação moderna do Zimbábue Zimbábue esse nome vem de uma frase em Shona Zimbabue que significa casas honradas ou Zimbadza Mabue ou casas de pedra sobre o grande Zimbábue eu já produzi uma aula gratuita que eu deixo aqui no card para vocês mas produziremos novos vídeos sobre o grande reino do Zimbábue mas isso é outra história que você verá aqui no seu canal preferido de história da África porque tudo tem história tudo é história a África tem muita história e eu vim aqui contar elas pra você e aí 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 e aí